Saudações, caros amantes da Idade Média! Eu sou o professor Evandro e neste vídeo você vai saber como era a Quaresma e a Páscoa na Idade Média. Então não saia daí e acompanhe! O canal medieval apresenta... A Quaresma e a Páscoa na Idade Média Antes de prosseguirmos, já deixe a sua curtida e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se! Seja bem-vindo ao Reino do Canal Medieval! As festas religiosas e os dias de preceito ocuparam um papel central na cultura e também na sociedade medieval da Europa Cristã, de modo que até hoje é possível enxergar os traços desta realidade à nossa volta. Neste sentido, o dia da Páscoa é, e sempre foi, a data mais importante na Igreja Católica, por conta disso, passou a ser importante praticamente no mundo inteiro. O antes da Páscoa, porém, há o período conhecido como Quaresma, que foi instituído a fim de imitarmos, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo observou no deserto, e a fim de nos prepararmos, por meio da penitência, para celebrar santamente a festa da Páscoa. Assim, é comum que os cristãos façam penitência para se unir ao mistério da paixão, nome dado aos episódios de grande sofrimento pelos quais passou Jesus Cristo antes de sua morte. Entretanto, poucos sabem como os cristãos medievais levavam a sério este período, sendo capazes de fazer grandes sacrifícios em nome de sua fé e de sua devoção. A seguir, vamos conhecer as principais regras da Quaresma durante a Idade Média. Em primeiro lugar, destaca-se que, para todos os dias da Quaresma, nenhum alimento era consumido desde o acordar até às três horas da tarde, que foi a hora em que Cristo morreu. A quebra do jejum absoluto antes das três da tarde ocorreu a partir do ano 800, antecipando a espera para o meio-dia formalmente só no século XIII. Nas refeições, não se consumiam carne ou gorduras, nem mesmo ovos ou leite e seus derivados durante toda a quaresma. Todavia, o consumo de peixe era permitido, assim como o vinho e a cerveja. Trata-se de ponderação e temperança para equilibrar a austeridade das penitências. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, se praticava o jejum absoluto, isto é, nada de comida. Os cristãos do Ocidente faziam, e ainda fazem, a quaresma de 46 dias, pois deixam seis domingos alheios à penitência. A celebração da Vigília Pascal era geralmente ao meio-dia do sábado, encerrando o jejum quaresmal. Outra prática recorrente no período era a encenação de peças teatrais nas praças das catedrais, contando a história da paixão, na qual o povo participava. Daí se originaram, inclusive, alguns sobrenomes de famílias medievais, que ficaram conhecidas pelos papéis que representavam. Por fim, chegava o tão esperado dia da Páscoa, um dia de grande alegria e de grandes festividades. Um dia onde se celebrava a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festividade se estendia pela oitava Pascal. E aqui há um detalhe interessantíssimo. Era costume, nas cidades europeias, a manutenção de feiras durante toda a semana posterior à Páscoa. Em Portugal, onde a devoção cristã era muito forte, a primeira destas feiras era realizada no próprio dia da Páscoa, o domingo, sendo que a segunda feira era feita no dia seguinte, quando então se seguia com a terceira feira, quarta feira, moldando assim o próprio nome dos dias da semana na língua portuguesa. Se é verdade que os medievais trabalhavam intensamente, por outro lado, é um mito acreditar que trabalhavam como escravos, afinal, respeitavam rigorosamente os dias santos, que eram muitos, tanto para o sacrifício, quanto para as alegres festividades. Fica para nós, no mundo contemporâneo, tão carente de provas de amor, uma bela lição de um amor verdadeiro, porquanto, além de sóbrio, era capaz de fazer grandes e generosos sacrifícios, como pede, naturalmente, um verdadeiro amor. Por hoje é isto, caros amantes da Idade Média, deixe aqui a sua curtida e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal medieval, ative o sino para receber as notificações. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve!